Alegria, alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorriso da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. Em toda parte, a beleza e a alegria ressurgem nos ensina Meimei pela psicografia de Francisco Canto Xavier e ela complementa, dizendo que até o grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que anoite cesse a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, a alegria dos cristãos é talvez um pouquinho diferente da alegria que a gente conhece no mundo, não é? Então a gente vai hoje falar sobre o carnaval e os espíritos, vamos falar um pouquinho sobre essa época de festividades, não é? Que acontecem sobretudo no Brasil, em que pese acontecer também em muito menor escala em outras cidades do mundo e nós vamos então também ler antes uma mensagem chamada Evangelho e alegria do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco de Xavier do livro Roteiro. Pediu ao Luiz que focalize então ali os slides. E ele diz, grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura indubitavelmente, sem dúvidas, muitas vezes impregnamos o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo em sua essência é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rúscos, não é? Os pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoou cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente vai colocar agora um vídeo, vocês encontram no YouTube também, um grupo chamado Celtic Woman e elas vão executar Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem de alegria, não é? Sobretudo essa música elevada, desse compositor tão querido... E aí Mas enquanto elas cantam, a gente vai continuar lendo a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, assinalando júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza, em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões, ouve-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no, alegremente. O sermão da montanha, é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e desespero, por onde passo o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado a sua mente. O tratamento dispensado pelo mestre, aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma visão, de uma ótica diferente. Surgi-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Bom, do livro Roteiro, também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, ambos da Editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, meus amigos, então a gente já sabe que o Evangelho é mensagem de alegria, não é de tristeza. E precisamos, então, meditar um pouco sobre esses dias que se chama Carnaval. E a gente pesquisando na internet, assistindo algumas palestras, como de Divaldo Pereira Franco, entrevistas, vamos ver farto material, inclusive na literatura espírita, falando a respeito. Desde as origens dessas grandes festas de vários dias, quando surgiram pela primeira vez, talvez na Babilônia, muitos anos atrás, depois, na Grécia, as chamadas bacanais, as homenagens ao deus Baco, o deus Dionísio, dos romanos, que era o deus do vinho, para festejar a chegada das colheitas. mais tarde, em Roma, transformadas em Saturnalias, as homenagens ao deus Saturno, e também, com muita comida, com muita bebida, com muita devassidão, quando, então, a própria igreja aproveita essa época, em que se comemorava o solstício de inverno, o dia mais curto do inverno, no hemisfério norte, para que transformassem aquela data na data, em que celebrasse o nascimento de Jesus, para substituir aquele culto pagão, por um culto diferente. Mas, uma outra tradição da igreja, já mais nos tempos modernos, a época da quaresma, quando as pessoas deveriam dedicar-se, por muitos dias, aos jejuns, ao estudo, à meditação, ao recolhimento, à busca da espiritualidade, meditando sobre o sofrimento de Jesus, sobre a paixão de Cristo, e, para compensar a quaresma, o que as pessoas inventaram? Ah, já que vamos passar tanto tempo assim, sem comer carne, inclusive, não é? Com essa, buscando essa pureza, vamos fazer a despedida desse período, vamos fazer a despedida da carne, há quem diga que carnaval, vem de carnavales, carna da tavale, mas há também quem diga que vem do italiano, que seria, é, o final da carne, tipo o adeus da carne. Então, vejam, que coisa curiosa, então, as pessoas, já que iam ficar 40 dias, não é? De jejuns, de orações, ah, não, então, vamos aproveitar, e começaram a celebrar essas festas, não é? Com a chegada, inclusive, não é? É, dos períodos da, de Veneza, com aquelas máscaras, ainda hoje, se vocês forem a Veneza, ela é célebre, pelas, muito belas, máscaras, mas, um carnaval completamente diferente, do que o que a gente vê no Brasil, hoje, em 2015. Depois, na Riviera Francesa, também, um carnaval muito famoso, e, mais tarde, os nossos irmãos portugueses, trazeram também ao Brasil, e, com a chegada, dos nossos irmãos africanos, com os instrumentos de percussão, ele foi tomando, cada vez mais vulto, os dias se alargando, e as pessoas, cada vez, não é? Permitindo-se, mais licenciosidades. Se, na época, dos romanos, e dos gregos, as pessoas, inclusive, permitiam que os escravos, ficassem libertos, por alguns dias, e que comiam, tanto, que tinha que ter, vomitórios públicos, e, muito sexo irresponsável, aquela época, vocês já sabem, não tinha tantos parâmetros, como nós temos hoje, e, como que estamos resgatando, aquele período, aqui no Brasil, porque na época, da Idade Média, de alguns, de alguns, séculos atrás, esse período, não era assim, então, se era um pouco de festa, porque a gente sabe, que não há nenhum problema, com a festa, com a alegria, aliás, no próprio livro dos espíritos, não fala da lei do trabalho, mas também fala da lei do repouso, da necessidade, que nós temos, de repousar o corpo, para poder, aurir forças, para estarmos bem, para continuarmos a lida, então, é importante, que tenhamos nosso momento de repouso, e o espírito Marcos Prisco, por Divaldo Pereira Franco, vai dizer, que o repouso, também se obtém, através da mudança, de atividade, por exemplo, se você está, somente, não é estudando, somente trabalhando, e for fazer um trabalho manual, for fazer um trabalho, não é, algum tipo de diversão, algum tipo de jogo, algum tipo de esporte, só, a mudança, do foco mental, mesmo que você esteja, não é, fazendo atividade física, seja costurando, seja fazendo, qualquer tipo de trabalho manual, sobretudo, você descansa, sua mente, então, não é necessariamente, ficar, quantas vezes, na indolência, não é, dormindo exageradamente, perdendo o tesouro, precioso do tempo, não, mas, a mudança de atividade, também traz o repouso, mas, o que acontece, bom, para uma pequena parte, é bom, é importante, ferizar isso, para uma pequena parte, da população, no Brasil, há, o período do carnaval, é para licenciosidade, para libertinagem, para os excessos, da bebidas alcoólicas, do uso de outras drogas, listas e listas, drogas proibidas, e também, para o sexo irresponsável, enfim, para uma liberação total, ou quase total, no caso de alguns, mas, para a grande maioria, da população, as pessoas, não gostam do carnaval, ou se recolhem, nos seus sítios, nas fazendas, nas praias, viajam, para outras atividades, vão para os retiros, os grupos religiosos, católicos, protestantes, enfim, budistas, e aqueles que adotam, a filosofia espírita, também, costumam, ter encontros, eventos, durante o carnaval, são muito conhecidos, é, esses períodos, que não é propriamente, um retiro, mas é, uma série de atividades, de palestras, como acontecerá, todos os anos, acontece, na época do carnaval, o congresso espírita, de Goiás, em Goiânia, num evento, belíssimo, há muitas décadas, já, não é, e convido, aliás, vocês a participarem, desse evento, lá em Goiânia, o congresso espírita, de Goiânia, acontece no carnaval, esse ano, em homenagem, ao livro, o céu e o inferno, verdade, ou mito, é o tema, principal, as crianças, participando, de atividades, não é, próprias, para as crianças, os jovens, também, com atividades, de teatro, de música, não é, de uma série, de outras atividades, de esporte, de encontros, de palestras, também, e, de paquera, porque não, nós estamos em relacionamentos, mais saudáveis, e ali, sob a direção ética, de profissionais, de pessoas dedicadas, pessoas lúcidas, que estão interadas, nesse trabalho, a UZERJ, a União das Sociedades Espíritas, do Rio de Janeiro, também, promove, em várias regiões, eventos, enfim, aqui mesmo, em Brasília, entre tantos outros lugares, em Fortaleza, Paulo Estevam, promove, o Evoluir, também, há muitos anos, não é, uma série de palestras, em horários, não é, fáceis de participar, tarde, e, uma carga horária leve, também, para que as pessoas, também, tenham, suas outras atividades, mas, vejam que, então, não são todos, que vão, para, as grandes festas, os bailes, que, muitas vezes, não são mais, aquelas machinhas, da década de 20, da década de 30, o próprio Espírito Noel Rosa, teria se comunicado, trazendo informações, por Francisco Cândido Xavier, da, lamentação, da sua vida boêmia, aqui na terra, e, pelas, músicas, que compôs, mas, as músicas, de Noel Rosa, quando você vai ver, são ingênuas, comparadas, com as músicas, de hoje, músicas, que, rebaixam a mulher, rebaixam, essa atividade, sagrada, que é a sexualidade, que rebaixam, o ser humano, e, sobre o som frenético, dos batuques, as pessoas, cantam, sem, muitas vezes, nem sequer, prestar atenção, a letra, do que estão cantando, então, vejam que, é importante, compreendermos, as distorções, que aconteceram, e, nesses períodos, a gente saiu, de uma repressão, talvez, muito grande, na idade média, para um exagero, também, agora, corpos desnudos, apresentando-se, nos grandes desfiles, nas escolas, nos seus próprios bailes, e, as pessoas, já estão, tão cansadas, de ver pessoas despidas, que, já, nem se, encantam tanto, já, não parece, que nem é novidade, nem, se empolgam, tanto, porque, já estão, cansadas, de ver isso, na tv, não é, nas revistas, na internet, tal, ficou, disseminada, a sexualidade, nos dias de hoje, pessoas, então, vejam, a que ponto chegamos, será que isso é saudável, para, o ser humano, ou, será que isso é um rebaixamento, bom, nós sabemos, que existe a lei do progresso, que estamos evoluindo, no mundo ainda, de expiações e provas, o mundo ainda atrasado, estamos, na condição ainda, de espíritos imperfeitos, e usando o corpo físico, que tem, os hormônios, que tem, não é, todo esse apelo, do instinto da animalidade, que tem, uma série de, de, exigências, que nos tornam, mais frágeis até, e talvez, por isso, Jesus tenha dito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então, realmente, está sob o império, do instinto de conservação, o império, da testosterona, não é, da adrenalina, desses nossos hormônios, poderosíssimos, que provocam, tantos desastres, também, pela falta do autocontrole, nós, temos que ter, muito cuidado, sobretudo, quando estamos, na fase da juventude, psicólogos, psicopedagogos, vão declarar, que, o senso de responsabilidade, dos jovens, só começa, realmente, a surgir, por volta, dos 22, 23, 24 anos de idade, depende, de cada jovem, porque, antes, a pessoa, não tem, consciência, da responsabilidade, dos seus atos, e com o uso, das drogas, que, deixam a gente, mais permissivo, por exemplo, o álcool, também, em menor escala, mas, também, a maconha, deixa a gente, mais permissivo, então, a gente, depois, de uma cervejinha, a gente, aceita, experimentar, o êxtase, uma metanfetamina, que, provoca, grande dependência, se pode causar a morte, a gente, experimenta, o baseado, de maconha, a gente, experimenta, a cocaína, altamente, viciante, e, hoje, nós, temos, o crack, e o oxi, que, é o crack oxidado, que, é, cinco vezes, mais poderoso, do que o crack, vocês terem uma ideia, feito, com gasolina, com querosene, com óleo diesel, misturado, com o crack, que, já é, o resíduo, da cocaína, então, as pessoas, inclusive, até, de maneira inocente, porque, as moças, começaram a beber, hoje, de maneira, exagerada, antes, as mulheres, quase não bebiam, mas, hoje, meninas, com 12, 11, 12, 13 anos de idade, vão, para, atendimento, em estado de coma, alcoólico, vamos verificar, que, inclusive, há substâncias, como, ficou famosa, o, boa noite, cinderela, é um hipnótico, existe, esse remédio, eu não vou dizer, para não, propagar ainda mais, mas, a pessoa, pode perder, durante alguns instantes, ele é utilizado, por exemplo, não é, quando você vai fazer, endoscopia, injetado na via, ainda mais rápido, efeito, e a pessoa, fala muita coisa, depois, nem lembra, o que aconteceu, eu fiz, há alguns meses, aliás, alguns anos já, e eu falo, a minha esposa, você falou tanta bobagem, falou com o médico, e depois, eu não lembrava, o que eu tinha dito, a pessoa esquece, além do próprio álcool, em exagero, também, provocar esquecimento dos atos, e a pessoa, quantos crimes, existem estatísticas, criminais, dizendo, que mais de 80% dos homicídios, acontecem, com as pessoas, usando, álcool, os furtos, cerca de 60%, a 70%, das violências sexuais, também, esse índice, por volta de 70%, o homem, estava usando álcool, na hora do estupro, há também, na violência doméstica, 50% dos homens, e mais ou menos, 30% das mulheres, estavam usando álcool, na hora das brigas domésticas, então, veja o perigo, que é o álcool, e ele, como é, deixa a pessoa, mais permissiva, a pessoa fica mais, aceita qualquer coisa, topa qualquer parada, ela vai experimentar, e ela vai agir, de maneira inconsequente, vai dirigir, de maneira, não é, treslocada, porque, além da maconha, o álcool, também, diminui a percepção, da visão, hoje, muitos acidentes, nos Estados Unidos, provocados, somente pelo uso da maconha, mas, normalmente, associados, com álcool, também, então, veja o perigo, do uso das drogas, sobretudo, essa, que é vendida, que é anunciada, nas TVs, deveria ser proibido, e nós devemos, nos juntar, às campanhas, de proibição, de veiculação, de bebidas alcoólicas, na TV, porque as nossas crianças, os nossos jovens, vê as propagandas, lá naquelas praias, acho que é para fazer inveja de mim, que sou do Ceará, aquelas praias lindas, aquelas moças e jovens, com corpos esculturais, quando aquilo não corresponde, à realidade, quer saber, o que é que o álcool provoca, vá para um hospital psiquiátrico, a grande maioria dos leitos, é ocupada, por ex-alcoólatas, alcoólatas, na verdade, então, vejam, que a gente não conhece, os jovens, não tem noção, do que fazem, e além da pessoa estar tomando, às vezes, um refrigerante, um suco, alguém pode colocar, uma droga, um remédio, chamado Boa Noite Cinderela, e a pessoa perder, ali, durante algumas horas, quatro horas, o senso, inclusive a lembrança, do que aconteceu, então, precisamos estar atentos, porque existe, do ponto de vista físico, uma série de problemas, então, o carnaval, as grandes festas, provoca, aumento da violência, aumento dos furtos, dos homicídios, brigas, entre casais, sabe uma pesquisa, associada ao jornal, Correio Brasiliense, de alguns psicólogos, entrevistando casais, que foram para, o carnaval, e de cada dez casais, que foram participar, de algum tipo de festa, de seis a sete, brigaram, tiveram problemas, de ciúmes, ficaram chateados, um com o outro, por algum motivo, no carnaval, então, vários deles, inclusive, tiveram rompimento, do relacionamento, inclusive, separações, de pessoas casadas, e muitos, confessaram, que seriam capazes, de fazer algo, que talvez, se arrependessem depois, então, vejam, que aumentam, nuvens, de adultério, de brigas, de separações, de, como as pessoas, exalgeram nas bebidas, também, né, de, de violência, contra as crianças, além dos acidentes, entre tantas outras coisas, vocês sabem, a sujeira, que fica nas cidades, parece uma coisa, da idade média, são verdadeiros, batalhões, de garis, depois, para limpar a sujeira, atrás dos trio elétricos, e as pessoas, não é, fazendo, suas necessidades fisiológicas, nas ruas, nos becos, e até, relacionamentos sexuais, em plenas ruas, e, em que pese o desfile, apresentar, normalmente, obras de arte, não é, com, com, toda aquela, aquela beleza, da arte, das, das, das fantasias, o que nós vemos, não é só isso, o que nós vemos, normalmente, é um desfile, ou de celebridades, nos camarotes, caríssimos, quanto se paga, por um espaço, daquele, o que se vê, também, é, pessoas buscando, ver, outras, sem roupa, então, o estímulo ao sexo, naquele ritmo, frenético, porque, os instrumentos de percussão, eles estimulam, aquela energia, a dança, que não se contagia, não é, com algum tipo, de rock, de, é uma coisa, que não mexe, com o nosso corpo, não é, e é interessante, até para combater, a depressão, mas, a gente, acaba entrando, na folia, que não é, tão saudável, assim, normalmente, então, precisamos, ter essa consciência, e se, do ponto de vista, físico, essa grande tragédia, sobretudo, com um grande número, de abortos, porque, as pessoas, fazem, tem relações sexuais, sem, preservativos, sem a camisinha, ou, os governos, normalmente, distribuem, preservativos, em vez, de distribuírem, também, sobretudo, cartilhas, vídeos, terem propagandas, na TV, explicando, sobre, educação sexual, sobre, o perigo, da AIDS, e não, só, da AIDS, várias, doenças, sexualmente, transmissíveis, como, a sífilis, entre, tantas outras, que, tem, dizimado, milhões, de pessoas, no planeta, na África, na Europa, não, é, o problema, só, da AIDS, quantas, pessoas, que, não, sabem, que, tem a doença, são, portadoras, não, tem, a manifestação, dos sintomas, ainda, mas, podem, transmitir, a doença, e, inclusive, para, os seus parceiros, em casa, para, suas esposas, então, vejam, que, o problema, é, mais sério, do que, a gente, imagina, não, bastasse, isso, quando, nós, interrogamos, sobre, a questão, dos espíritos, na questão, 459, de, o livro, dos espíritos, Allan Kardec, perguntou, se, os espíritos, influenciam, nossos pensamentos, e, nossos atos, e, eles, vão, responder, muito, mais, do que, vós, imaginais, normalmente, são, eles, que, vos, dirigem, e, a gente, pensa, não, ele, não, livre-arbítrio, não, temos, um, livre-arbítrio, mas, o, problema, é, que, nós, podemos, escolher, pelo, livre-arbítrio, sintonizar, naquela, frequência, naquela, sintonia, de espíritos superiores, sintonizando-nos com os pensamentos do bom, do belo, do amor, da paz, da caridade, da fraternidade, do perdão, ou podemos sintonizar com as, as paixões menos nobres, com os instintos da animalidade, com as emoções do ódio, da mágoa, da vingança, da sexualidade, que é um, é um patrimônio divino, nós, não, nós não temos, não temos nenhum problema, nenhuma restrição, quanto a sexualidade, mas, ela deve ser exercida com responsabilidade, nós temos um seminário somente, sobre, sexualidade e espiritualidade, quando a gente estuda esse assunto em mais profundidade, mas nós estamos muitas vezes provocando viciações e pessoas não é que tem alguma dificuldade nessa área como é que vão assistir a mesmo que seja na TV aos desfiles com aquelas mulheres seminuas com homens também como é que vão estar assistindo aquilo e não se contagiarem com os pensamentos como é que não vão ficar com aquilo em sua tela mental então vejam que até assistir pela TV pode não ser tão bom se a gente não tem ainda autonomia não tem um poder sobre si mesmo e é muito difícil, sobretudo no sexo masculino porque no sexo masculino há uma diferença entre o sexo masculino e o feminino nós sabemos que os espíritos não tem sexo eles podem reencarnar como homem e como mulher mas o corpo masculino como temos na animalidade isso também a testosterona é um hormônio muito poderoso que é uma porção de vida e poucos de nós tem a condição de dizer olha eu consigo controlar meus instintos da sexualidade é muito difícil por isso vocês veem que o homem consegue sentir prazer enquanto violenta uma mulher enquanto bate nela enquanto está com a revolve apontada para ela como é que ele consegue sentir alguma coisa agradável com uma vítima indefesa chorando sangrando muitas vezes nós estamos ainda beirando a animalidade e se deixarmos então se estimularmos essas viciações que vem de muitas outras encarnações vai ser muito difícil nós nos desapegarmos da matéria ao mesmo modo lá em o livro dos espíritos Kardec pergunta aquele homem que busca o refinamento dos prazeres ele está perto da morte física ou da morte moral e os espíritos vão responder de ambas está perto da morte física pelo excesso de comida pelo excesso de tóxicos e também da morte moral ou seja de ir perdendo não é a o discernimento os bons costumes há o estoicismo que a gente claro não precisamos ver como os eremitas não mas é necessário que a gente aprenda a dominar um pouco e seja esses instintos até a fome a gente não consegue segurar fazer regime é uma guerra não é quantas vezes a gente faz regime desiste recupera tal do efeito sanfone começa de novo e vai então vejam que é muito difícil para nós lidarmos porque o espírito está pronto mas a carne é fraca então com tantos apelos seja das comidas exageradas de tantos doos tantas neguloseimas que vemos em toda parte como também dos das drogas e da licenciosidade sexual o carnaval se torna algo perigoso para nós e eles conseguem nos influenciar também então há livros como o que ficou muito célebre publicado há cerca de 25 anos atrás nas fronteiras da loucura é do espírito Manuel Filomeno de Miranda a psicografia de Divaldo Pereira Franco e traz muitos trechos contando como é o carnaval em uma grande cidade narrando os bastidores do ponto de vista espiritual que uma verdadeira invasão de espíritos se aproxima da terra pela sintonia conosco naqueles momentos de invigilância e às vezes basta um pequeno erro de cálculo diz Emmanuel para comprometer todo um edifício às vezes apenas uma noite de carnaval um ato impensado sobre um alcoólico sobre o uso de uma droga pode comprometer toda uma vida e às vezes muitas encarnações então a pessoa tanto pode ligar-se a espíritos vampirizadores agravar problemas de obsessão muito grandes estabelecer vínculos com eles e as chamadas lesões afetivas também que são grandes tragédias diz Emmanuel no livro Vida e Sexo que se nós soubéssemos dos problemas das lesões afetivas das grandes tragédias que elas proporcionam a gente brincar com o sentimento alheio a gente se arrependeria muito e jamais as fariam então vejam quantos quanta irresponsabilidade quanto também em desatino e os médios médios então que são mais sensíveis que são como antenas ali não é com mais facilidade de sintonia com o mundo espiritual como é que eles vão se sentir vão ser muito mais influenciáveis vão estar mais frágeis normalmente porque não somos espíritos elevados ainda a essa influência desses lugares desses espíritos de toda essa psicosfera que se abate sobre essas grandes cidades onde acontece o carnaval então é importante que tenhamos consciência disso a gente tanto pode não é criar vínculos estabelecendo obsessões de longa duração como as vezes a gente fez um tratamento espiritual conseguiu libertar-se de um obsessor terrível que assolava a nossa existência há muitas décadas estamos muito bem mas quando retornamos e quando baixamos esse nosso padrão vibratório de sintonia é o momento de se religar aquele obsessor que a gente estava liberto então a gente se liga e se religa a outros espíritos também então é importante meus amigos que a alegria do cristão seja uma alegria comedida Jesus frequentou a festa como está lá na narrativa bíblica e também confirma Humberto de Campos no livro Boa Nova sobre as bodas de Caná transformando água em vinho levando alegria para os convidados inclusive Humberto de Campos fala que ele era parente do noivo inclusive mas a gente não vai ver Jesus em bebedeiras em excessos e ele é nosso modelo e ele é nosso guia então é importante que a gente compreenda isso então neste livro por exemplo o Manuel Filomeno de Miranda vai narrar que Dr. Bezerra de Menezes vai interceder quantas vezes porque do mesmo modo há uma espiritualidade muito nobre tentando aparar todos nós evitando esses suicídios conscientes ou inconscientes vai narrar o caso por exemplo de uma jovem que não participava do carnaval que fora visitar uma senhora quem visitava todas as semanas ela morava na zona norte do Rio de Janeiro pegou o trem e quando desceu uma turba de desocupados estavam ali alcoolizadas e vendo aquela moça bonita estavam lá ela já se aproximando para fazer uma violência sexual Dr. Bezerra atende aquela prece pessoalmente e consegue inspirar uma viatura de polícia que estava ali o motorista de repente resolve dobrar mudar o seu itinerário e seguir aquela direção e consegue chegar ao local onde ela estava sendo acuada já pelos rapazes nos minutos finais e então eles são presos alguns fogem ela inclusive não deseja nem dar queixo mas vejam a proteção também do mundo espiritual para aqueles que estão na sintonia buscando o bem buscando a fraternidade então do mesmo modo que existem os espíritos bons tentando nos ajudar a uma grande quantidade de nós que não conseguimos perceber porque na hora que a gente está fora do padrão vibratório adequado quando a gente se miscui naqueles pensamentos naqueles sentimentos naquelas emoções mais baixas nós não percebemos a inspiração dos espíritos superiores então eles tentam nos ajudar se aproximam mas falam por um ouvido e a gente sai pelo outro então é importante que estejamos vigilantes orando vamos orar pelos nossos jovens pelas pessoas que se encontram nas festas vamos participar de eventos durante o carnaval eventos espíritas se você é de outra religião vá ao retiro católico ao estudo bíblico participemos dessas atividades ou vá fazer uma boa leitura viajar para ver a família mas eu acho que não vale a pena para a gente que ainda é tão frágil estar se expondo a essa esse momento de loucura Chico Xavier vai dizer que por volta da década de 40 o espírito humano levou em desdobramento para uma cidade no mundo espiritual que ele chamou de cidade estranha Chico Chico ficou muito surpreso porque ao ver naquela cidade todas as habitações todas as construções lembravam órgãos genitais masculinos e femininos e ele vai ver como se fosse um desfile que lembra muito o carnaval de hoje quando então homens e mulheres seminus estão ali como se fossem se despedindo daquela cidade e Emmanuel vai dizer Chico chegou a ordem do mundo espiritual superior e todos eles irão reencarnar e a sua grande maioria na terra Chico retorna e depois de alguns anos na década de 60 ele assistindo a uma entrevista num desses programas de TV vai ver um rosto que ele lembra-o um dos aqueles que ali se encontravam na cidade estranha Emmanuel aparece e vai dizer Chico eles já chegaram eles estão entre nós então daquela década pra cá década de 60 pra cá nós estamos vendo parece que temos recebido espíritos também muito necessitados de evolução nesta área e é importante que possamos também ajudá-los com a palavra lúcida com a prece com o esclarecimento com a divulgação do evangelho do bem e da doutrina espírita a gente vai colocar uma mensagem pra encerrar a nossa palestra vai ser um vídeo só que eu tenho um recado pra dar também o vídeo vocês encontram no youtube é visão espírita do carnaval é só procurar são citações das obras de Emmanuel de Filomeno de Miranda e vocês vão ver lá o que eles falam a respeito do carnaval tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Emano no livro Estude Viva, Estude Viva Legenda Adriana Zanotto